Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Pessoal, o babado é forte! É gente, tem muitas influencers que no Tutube parecem um amorzinho, trata todo mundo como se fosse família. Mas é lá no Instagram que elas mostram as garrinhas. Pois é gente, estamos falando de quem? De uma pessoa que xingou a seguidora de Chifruda. Pois é, será que ela está na casa da seguidora, meu povo, para saber se ela leva a gaia ou não? É, cada coisa. Estamos falando gente, de Carol Alves. A menina é toda doce nos vídeos, apesar de ter um jeito meio rústico de falar. Não que isso seja um defeito, tem muitas pessoas que têm o vocabulário dessa forma. Mas quando eu digo rústico, é da forma de se expressar, sendo muitas das vezes grossa. Mas é no Instagram que ela realmente mostra quem ela é de verdade. Ela deixou uma caixinha lá gente, no Instagram, e teve algumas pessoas falando sobre ela ser humilde, mas que ela está ficando grossa e antipática. E ela simplesmente, gente, disse para a seguidora cuidar do Chifre, enquanto cuidava da vida dela. Pois é, e não faltou, tá gente? Não faltou pessoas dizendo que ela está crescendo, mas está perdendo a humildade, né? Está sendo muito grossa quando as pessoas fazem perguntas bobas, perguntas corriqueiras, né? Ela, em vez de responder diretamente, mas sem fazer ignorância, não. Ela fala certas coisas que ofendem as pessoas que estão seguindo ela, né? Tanto no Tutube, quanto no Instagram, né? E eu fico pensando, para que isso, né gente? Será que o dinheiro que está subindo a cabeça? Imagina, gente, se a pessoa chegar a ter um milhão de inscritos e ganhar muito dinheiro todo mês. Gente, realmente, as pessoas, vamos dizer assim, ganhando poder, elas mostram realmente quem são. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, o like é muito importante, compartilha. Tchau!